Oi pessoal! Olá, meus queridos! Estamos de volta aqui com a segunda parte do vídeo sobre referências canadenses. Bom, não necessariamente referências, mas coisas que todo canadense sabe e a gente não. Se você não viu a primeira parte, o link está aí. A lista é longa. Quem já ouviu falar do The Kids in the Hall? A gente nunca tinha ouvido falar, né? Não. Na verdade, é uma série de comédia canadense que é sensacional. Sensacional. Foi feita acho que nos anos 90. Era meio que TV pirata. É uma TV pirata misturada com Monty Python. É, canadense. Era muito engraçado. Muito bom. E é coisa que a gente nunca ouviu falar. Na verdade, o canadense tem uma história de comédia forte, assim, né? Tanto que aqui tem um canal que é o Comedy TV, assim, e isso acho que muita gente conhece, né, pela TV a cabo, que é aquela... Just for Laughs? Just for Laughs. Ai, Dimitri, não me envergonha em público. Tem uma coisa, uma cena clássica. Já sei, eu sei. Clássica. É a coisa mais sensacional. Tipo, eu. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Eu sei. Vai ter um monte de gente que vai achar super besta. Não, é sensacional. É espetacular. Mas é muito engraçado. Que é, assim, foi uma sketch, né? Foi um quadro lá do The Kids in the Hall. Ah, põe aí, né? Não vamos poder pôr. Ai, não pôde! A gente não vai pôr pra não tomar strike do YouTube, mas vamos colocar o link. O link pode. O link a gente coloca. Tá no post. A gente é uma coisa muito besta, tá? É uma cena numa lavanderia. Só isso que eu tô falando. É isso, é uma obra-prima. É uma obra-prima. Do nonsense. É muito nonsense. Pra quem gosta de Monty Python, tô falando isso assim, se você gosta de Zorra Total, você não vai achar muita graça. Mas, né, pra quem gosta de Monty Python, né, e gostava de TV pirata, né, de uma meio nonsense, assim, vai gostar. Bom, a próxima referência não é alguma coisa canadense, mas é alguma coisa que todo canadense conhece, que é Sophie de Giraffe. Giraffe. Não sei se é todo canadense, mas pelo menos todos os que são pais aqui compram a bendita da girafinha pros seus bebês. O que é isso? É uma girafinha de borracha. Sabe, de... que é isso? Porque, enfim, enfim, né, squeaky, então. É, brinquedinho de apertar, né, então ela faz um barulhinho e ela serve pro nenê morder, né. Gente, mas assim, tipo, não tem nada demais. É uma girafinha e ela custa 25 dólares, assim, sabe, porque ela é feita com materiais atóxicos. Nobres de ouro, fio de ouro. Na verdade é um marketing em cima dessa bendita girafinha, né, porque ela já é feita há muito tempo, ela é feita na França, né, mas assim, falam que, ah, que o bebê pode morder, que a tinta não prejudica, né, não tem nada que prejudique o bebê. Mas ela, na verdade, ela é tradicional, porque é aquela coisa passada de pai pra filho, né, então assim, a mãe tinha, a avó também tinha. É, né, uma coisa nostálgica, né, então assim, você dá pro seu bebê lá a girafinha, a Sophie. Ela tem esse designzinho nostálgico, né, essa carinha de desencrássico. Não, é bonitinha, é muito graça, mas assim, eu não consigo entender porque que isso daí custa 25 dólares. Ah, vocês tão vendo a girafinha aí, o que que vocês acham? É bonitinha, simpática, mas não tem nada demais. Mas assim, a gente não tem esse elo emocional com essa girafinha. É, pra mim, sim, eu via e era um brinquedinho como qualquer um. O próximo da lista é um rapaz que foi um atleta chamado Terry Fox, né, que assim, não tem ninguém que não saiba quem que é o Terry Fox aqui. Aqui no Canadá, né? No Canadá, e também passei por burra, né, assim, né, porque quando me perguntaram do Terry Fox eu nunca tinha ouvido falar. É que a Fabiana, ela assume, né, que ela não tinha ouvido falar. Se alguém me perguntar, ah, é o Terry Fox. Ah, legal, conheço, bacana. Basicamente, mas quem que é o rapaz? Mas vamos, agora, vamos clarear nossa ignorância. Na verdade, era um esportista, né, um corredor, acredito, que teve câncer e ele teve que amputar a perna. Ele fez uma corrida, né, pelo Canadá, né, então, assim, com a perna amputada, com a perna mecânica. Ele cruzou o Canadá inteiro, né? Foi isso? Não sei se inteiro, mas grande parte. E ele, sim, já, né, tava doente se tratando, mas ele fez essa corrida, acho que até pra provar, né, que mesmo doente, assim, que você pode, né, continuar perseguindo os teus objetivos. Uma superação, né? Então, assim, é, virou um símbolo muito forte, né, de luta desse rapaz. Ele era super jovem e aí ele morreu. Todo mundo sabe quem é o Terry Fox. Na frente de um estádio aqui em Vancouver, eles fizeram uma escultura muito bonita, assim, né, que é ele correndo. Mas eles fizeram, assim, várias etapas, né, dependendo do ângulo que você olha, um é maior que o outro, assim, né, então, e, assim, todo mundo sabe quem é. É uma referência, né, podem pesquisar. É Terry Fox. Ou seja, se você não sabe quem é... Pesquise antes de vir pra cá, pra não passar por... Caramba, fazer caramba. Ignorante. Ignorante. Bom, a outra referência é o Looney e Tooney. Isso. Não é o desenhinho, lá, do perna longa, do perninha também, não é isso, né? Não, não é Looney e Tooney, sério. Looney e Tooney. Isso também muita gente já sabe, mas é meio obscuro também. O que que seria? Eu não sabia, tinha de vir pra cá. É o nome, ó, apelido das moedas de um dólar e dois dólares, do dólar canadense aqui. Então, o Looney é a moeda de um dólar e o Tooney é a moeda de dois dólares. O Looney, na verdade, é porque na moeda de um dólar canadense, tem o Loom, que é um pássaro canadense, também é símbolo aqui do Canadá. Então, de Loom, virou Looney, e aí o Tooney é porque é dois dólares. Então é isso. Tchu, 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 tchu. Então, se alguém te pedir um Looney, você já sabe o que que é. Você já sabe o que é pra falar não, né? Óbvio. É uma piada, porque eu sou uma mão de boca. Entendeu? Bom, mais uma referência no âmbito dos esportes. Como eu falei no vídeo anterior, não sou um apreciador dos esportes, mas, né, a gente... é a vida, né? Tem que, de vez em quando, tem que saber alguma coisa meio inútil, né? Quem seria? Eu não sabia, tá? Eu não sabia, mas me trollaram no vídeo anterior, então eu fui pesquisar, né, quem era. Então, quem é o Steve Nash? Podia ser até eu sabia. Não, eu não sabia. Pra mim, eu prefiro o John Nash do Beautiful Mind, do filme. Fiz a mesma piada da outra vez, mas tenho que falar. Deve ser irmão dele, inclusive. Quem é Steve Nash? A Fabiana não sabe não, viu? Lógico que eu sei. Todas as academias aqui é do Steve Nash, essa rede. Ele é o dono? Óbvio, né? Não, tá. Na verdade, ele é um jogador. Foi, né, jogava basquete na NBA. E ele tem uma rede gigante de... NB. O que eu falei? MB. Falei MB. Você falou MB. Na verdade, eu conheço mais porque ele é dono de uma rede de academias gigante, né? Então, assim, a maioria das academias de ginástica aqui de Vancouver são do Steve Nash. É isso. Tem muito o que falar do Steve Nash, né? Do Steve Nash, um beijo. Coração. E é isso, pessoal. É isso. Por enquanto. Por enquanto. Vai ter mais referência. A gente vai anotando. A gente vai lembrando e anotando. É, porque a gente lembra e põe na lista lá. É, e se vocês lembrarem também de referência que a gente não comentou, por obsequio, comentem aí que a gente faz o último vídeo. É, mas se eles lembrarem, eles sabem. Não, mas tem gente que assiste o nosso vídeo e que mora no Canadá já faz um tempo, então eles vão lembrar e vão nos auxiliar nesta pauta difícil e suada. É, é isso aí. Gostaram do vídeo? Joinha. Se não gostaram, joinha também. Claro. Se inscrevam no nosso canal se ainda não o fizeram. Divulguem o vídeo para os conhecidos. Isso é sempre bom, sempre auxilia o canal a crescer. E mandem sempre sugestões de novos temas para a gente. Sugestões de novos temas são sempre bem-vindos, com toda a alegria. Para a nossa alegria. Até mais, hein. Até mais, valeu.